Bom, rapaz, Senhor Jesus, para você que está iniciando seus estudos aí na área de teologia bíblica, eu quero indicar que, na minha opinião, é a melhor teologia bíblica em um volume. Estou falando dessa obra incrível da editora Thomas Nelson, Teologia Bíblica de John Goldingame. Uma obra incrível, em capa dura, com uma arte maravilhosa aqui que você consegue ver por dentro. É um trabalho extraordinário e vai te ajudar muito na compreensão da Palavra do Senhor a estudar o texto bíblico, tá? Corre lá no nosso site, livrariaculturabíblica.com.br, que está com preço especial.